Ministros da cultura de países do G20 estão reunidos a partir de hoje em Salvador. Os representantes dos 20 países com as maiores economias do mundo vão debater sobre o potencial da cultura no enfrentamento dos eventos climáticos extremos. A abertura do evento foi ao som do batuque do timbal. Ativistas de diversos países, pesquisadores e representantes governamentais estiveram no Centro de Convenções de Salvador para o Seminário Internacional sobre Cultura e Mudança do Clima. A palestra inaugural foi feita pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, que chegou acompanhada do governador Jerônimo Rodrigues, da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e outras autoridades. O tema desse seminário, Cultura e Mudança do Clima, é o chamamento para a reflexão, impulsionar a ação de todos nós a respeito das diversas formas como a cultura impacta e é impactada pela mudança do clima. Conseguir ter a coragem de juntar cultura e meio ambiente são realmente coragens desafiadoras. Não se pode fazer um enfrentamento a essa crise climática se não proteger as culturas, essa diversidade cultural que nós temos no Brasil, né? E é exatamente essa cultura que faz a gente fazer o enfrentamento. O seminário, que vai acontecer até esta terça-feira, aborda temas como a criação de setores culturais ambientalmente responsáveis em relação às emissões de carbono, Justiça Climática para Artes e Cultura, o Poder das Artes e da Cultura para a Mobilização Social Proclima. A gente aqui no Estado tem trabalhado fortemente para poder combater esses efeitos. Nós temos trabalhado com mitigação, reduzindo a emissão dos gases do efeito estufa que nos colocam nessa situação e é por isso que é importante num evento como esse discutir essas estratégias. E a gente tem também trabalhado com adaptação, porque uma vez que a gente já está convivendo com os efeitos das mudanças climáticas é essencial que a gente saiba como lidar com essas consequências. É um motivo de muito orgulho e muita satisfação para a Bahia receber nessa semana autoridades da cultura do mundo todo que vêm aqui para discutir os rumos das políticas culturais para os próximos anos, especialmente os nossos pontos de encontro com as políticas de preservação ambiental, de sustentabilidade. O objetivo do seminário é discutir o papel do setor cultural para o enfrentamento das alterações no clima, reunindo experiências nacionais e internacionais de ações climáticas baseadas na cultura. A Bahia, como esse celeiro digno dessa diversidade, dessa pluralidade cultural, tem muito a apresentar para esse mundo. O seminário acontece de forma simultânea ao encontro do Grupo de Trabalho de Cultura do G20, onde líderes das principais economias globais debatem até a sexta-feira temas como a diversidade e patrimônio cultural, inclusão social e direitos autorais. No local foi instalada a Casa Bahia, onde comerciantes, que fazem parte de 14 centros públicos de economias solidárias, puderam expor e vender os produtos. Para a gente é uma grande vitrine, é um momento de a gente poder apresentar a nossa produção, que é tão rica e tão diversa, para um público internacional, formador de opinião. Então é um momento muito importante. A gente fez uma curadoria aqui demonstrando a diversidade de tipologias, de técnicas que a gente tem em todo o Estado nas nossas 20 rotas do artesanato. A gente fez uma curadoria aqui, então é um momento muito importante.